Salve torcedor atleticano, bora voar comigo nas obras da Arena MRV. Pessoal, manhã desse sábado, e sábado é um dia que a gente tem mais tempo para filmar aqui durante a manhã. Então, de vez em quando, aos sábados, eu acabo atendendo aos pedidos dos inscritos no canal. Tinha um pedido para mostrar, agora que a gruta estava completamente montada, mostrá-la um pouco mais de perto. E antes que comecem a falar... Ah, Tyrone, você vai estar voando muito perto, você vai causar um acidente, a gruta vai cair, o mundo vai acabar... Essas coisas todas, a grua hoje não está em operação e, obviamente, o dia que ela estiver operando, não vamos voar tão próximos. Então, vamos chegar aqui e mostrar um pouco mais em detalhes esse equipamento. É um dia mais tranquilo para todos nós, para a gente estar filmando, para quem está lá do lado de fora. A gente consegue bater papo com todo mundo, consegue conversar com todo mundo aqui nas manhãs de sábado, principalmente. Então, vamos dar um giro completo aqui pela máquina, começando aqui pela parte da contra-lança. Essa parte que vem aqui, na parte traseira, que vai atrás da cabine. Essa parte, ela é responsável por balancear o peso entre a lança, que é muito comprida, lá para frente, são 50 metros de lança. E, aqui, ela tem todos esses blocos de concreto, bem aqui, nessa parte traseira. E a quantidade de blocos, o peso desses blocos, eles são adicionados conforme a especificação da carga e da lança que vai ser instalada e da carga que ela vai suportar. Ali, tem um motor elétrico, que auxilia no estamento das cargas, enquanto na parte mais central está essa torre, a torre que sustenta essas hastes, para que ela funcione como uma ponte estalhada. Essas hastes auxiliam no suporte do peso, acabam transferindo o peso dessas estruturas aqui para o centro, onde tem a torre. E essa parte toda, acima, ali, ao redor da cabine, ela gira em torno do próprio eixo, ali. A gente percebe que tem dois motores ali, acredito que sejam eles os responsáveis pela rotação da máquina. Essas duas hastes amarelas que estão ali, são utilizadas no momento que a grua vai fazer a telescopagem. Ela vai subir dentro da sua própria altura. O segmento é colocado ali, ele segue ali por aquela haste e, a partir dali, ela é encaixada lá no centro e ela vai subindo todos aqueles segmentos. Aqui no centro, aqui nessa parte, a gente tem essa parte móvel, onde está o moitão ali, que é o gancho. Ele percorre, ele caminha por essa lança, dependendo do local que a carga tem que ser transportada. Então, ele pode pegar ela lá na ponta e vir trazendo mais próximo da torre e vice-versa. E olha o tamanho dessa torre. A gente fala mais uma vez, obviamente, quanto mais afastado da torre a carga estiver, menor é a capacidade de estamento da grua. Então, ela aqui na ponta, ela vai ter uma capacidade bem menor do que ela teria mais próximo lá à torre. É uma grua que tem capacidade máxima de 12 toneladas, esse modelo específico aí. Mas aqui na ponta, ela não alcança essas 12 toneladas, obviamente. É uma carga bem menor, né? A gente tem uma demarcação ali que 50 metros e 4.900 quilos. É o que ela suportaria aqui na ponta da lança, né? E vamos tentar enquadrar toda a lança numa imagem só, abaixar mais um pouquinho aqui, para vocês perceberem uma outra coisa. Ela não fica travada no local, né? A grua, ela fica solta ao vento, né? Ela fica aí balançando, o drone também está balançando. À medida que o vento vai batendo na estrutura, ela vai se movendo um lado para o outro. Vai indicando aí a direção do vento, né? Acredito que para evitar qualquer tipo de dano à estrutura causado por um vento mais forte, como foi o das chuvas dos últimos dias, né? Então ela fica solta. Não sei se em caso de uma ventania muito maior, ser colocada algum tipo de trava para que ela não cause nenhum tipo de problema, né? Mas a princípio, pelas consultas que nós fizemos, ela fica solta. E até o pessoal que fala assim, ah, tinha que colocar uma bandeira enorme lá na ponta da lança ou na parte traseira da lança, isso não é possível devido ao vento, né? O vento faria com que a lança balançasse muito mais essa parte aqui de cima, causando um tipo de problema. Quando há bandeiras aí, a gente acompanha, elas são bem pequenininhas, colocadas ali na parte dos contrapesos, ou em outras imagens que eu vi pela internet. A bandeira ficava aqui no topo da torre, desse ponto mais alto, mas sempre de tamanhos reduzidos, né? Então acredito que não seja possível uma bandeira de tamanho gigante, como alguns gostariam de ser colocadas nesse local, não. E do lado de cá, a nossa famosa cabine, né? A cabine de operação, né? Que deve ser um dos locais mais difíceis de trabalhar na obra, né? O pessoal tem muitas dúvidas. Eu estou juntando algum material sobre as dúvidas que tem perguntado. O pessoal tem perguntado aqui no canal sobre a operação da grua. Eu vou tentar levantar, compilar todas essas dúvidas e fazer um vídeo com o pessoal aí da empresa para a gente levantar todas essas questões, né? Vou tentar fazer isso. A gente acompanha que logo atrás ali tem um anemômetro. Ele vai medindo ali a velocidade do vento e, obviamente, dependendo do vento durante a operação, se ele estiver além dos limites operacionais ali, a operação pode ser suspensa, né? Então, demos essa volta completa aqui pela máquina, mostrando aqui um pouco de perto, bem de pertinho, na verdade, uma imagem que quem está lá de baixo não vai conseguir fazer. Temos, às vezes, aproveitar o benefício do equipamento, né? Então, a máquina está aí aguardando a entrada em operação, mas o que não vai acontecer na data de hoje. Agora, só segunda-feira, ela deve operar novamente com a chegada de novos pilares para a instalação lá do estádio. Vamos descer aqui na torre, né? Essa torre, ela já está aí montada e é essa a parte que cresce. Ela vai... Cada um desses segmentos vai sendo adicionados conforme a necessidade do projeto, enquanto aquela parte ali com aquelas passarelas ali é aquilo que faz a suspensão da estrutura para aumentar, para criar aquele intervalo ali no centro, para adicionar mais segmentos. E aí, ela pode crescer indefinidamente, não acredito eu. E outra dúvida que o pessoal teve é sobre o combustível da máquina. Ela funciona com energia elétrica, obviamente, sendo gerada ali para aquele equipamento ali. O gerador amarelo está logo ali abaixo do equipamento. No entorno aqui, ainda estão fazendo estacas, mas a intenção era mostrar bem de perto um pouquinho da nossa grua parada aqui, esperando o início das operações. Então, se vocês gostaram do vídeo, deixem um like, compartilhem e inscrevam-se em nosso canal. É muito importante para a gente continuar gerando esse conteúdo de qualidade, de atleticano para atleticano. Um grande abraço e até o próximo voo! Um grande abraço e até o próximo voo!